Debater a situação e os desafios enfrentados pelos migrantes e refugiados no Brasil. Esses são alguns dos objetivos da primeira Conferência Nacional sobre Migração e Refúgio, que acontece em maio na cidade de São Paulo. E hoje, em Brasília, representantes da sociedade civil participaram de uma reunião preparatória para a etapa nacional. Luciano veio de campo aberto, no Piauí, para tentar uma vida nova em Brasília. Mas se mudar para uma cidade nova não foi fácil. Eu encontrei muitas dificuldades na vida aqui a chegar em Brasília, onde muitas portas estavam fechadas sobre a busca de meu sonho, como cantor de tenor. Passei nessas cidades nas ruas de Brasília, cheguei a dormir em praças do DF aqui. Matilde Caillon percorreu uma distância ainda maior para mudar de vida. Vinda da Colômbia, advogada que combatia violência contra a mulher, enfrentou ameaças e procurou refúgio no Brasil. Eu acho muito difícil o tema da burocracia para fazer a legalização dos estados aqui no Brasil. O último censo do IBGE mostra que 35% da população brasileira é migrante, ou seja, não reside no local onde nasceu. Os estrangeiros que moram no Brasil somam quase 1 milhão e 500 mil pessoas. Entre elas, 4 mil estão em situação de refugiados. Para enfrentar os desafios vividos pela população migrante, a Secretaria Nacional de Justiça vai organizar a primeira Conferência Nacional sobre Migração e Refúgio, entre os dias 30 de maio e 1º de junho, na cidade de São Paulo. Na etapa regional que aconteceu no Distrito Federal, organizações da sociedade civil tanto brasileiras quanto internacionais se reuniram para debater propostas a serem levadas para a Conferência Nacional. Deixar muito mais claro quais são as exigências de documentação, quais são os serviços públicos que todos podem usufruir, quais são as suas obrigações em termos de contribuição previdenciária, tributária com o nosso país. A conferência pode ajudar a fazer visíveis essas inquietudes, essas dificuldades que enfrentam os migrantes e os refugiados e que podem servir para melhorar as políticas públicas.